ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Em visita a presídios da capital, deputados e senadores da Frente Parlamentar Mista do Sistema Penitenciário criticam a administração das unidades onde aconteceram os massacres desta semana. Guerra entre facções criminosas em Manaus continua fazendo vítimas. Só na noite desta quinta-feira, seis pessoas foram executadas. Quadrilha suspeita de matar subtenente do Exército é presa. Militar teria sido atraído para uma emboscada. Sessão da Câmara Municipal de Iranduba, que definiria a cassação do prefeito Chico Doido, é adiada e gera tumulto no local. E você vai ver também, sobe para 32 o número de municípios do Amazonas em situação de emergência por causa da cheia dos rios. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite para você. Deputados e senadores da Frente Parlamentar Mista do Sistema Penitenciário criticaram a administração dos presídios onde aconteceram os massacres desta semana em Manaus. 26 presos apontados como mandantes dos crimes já foram transferidos para outros estados. As mortes de 55 presos dentro de quatro unidades de Manaus fez a comitiva antecipar a fiscalização. Segundo as investigações, chefes de uma facção criminosa ordenaram as execuções. Eles disputam o comando dos presídios e o tráfico de drogas no estado. Segundo os parlamentares, a situação no complexo Anísio Jobim, onde 15 homens foram assassinados no último domingo, foi controlada. Homens da Força Tática de Intervenção Penitenciária chegaram ao estado para reforçar a segurança. O problema que nós enxergamos muito grave é que o efetivo é muito pequeno por uma quantidade de presos. Há um problema conceitual, que o preso precisa ser mais controlado e não é só aqui no Amazonas não, é no Brasil como um todo. Os parlamentares criticaram o modelo adotado pelo governo do Amazonas para administrar o sistema prisional. O contrato com a Humanizare, que faz a gestão de cinco presídios aqui de Manaus, se encerra neste sábado. O governo informou que vai abrir nova licitação. Hoje nós temos pessoas que são contratadas por uma empresa que não tem qualquer estabilidade, que não tem direito de andar armado, que não tem poder de polícia, que podem ser coagidos por membros de facção a fazer alguma coisa, a colocar algo para dentro da unidade prisional. A gente sabe que muitos vão estar numa condição desconfortável. A família sendo ameaçada, ele mesmo sendo ameaçado. Então o modelo não é o modelo adequado. Nesta quinta-feira, 17 presos apontados como mandantes dos massacres foram transferidos para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na última terça-feira, outros nove já tinham deixado o estado. Um outro massacre, em 2017, deixou 65 mortos nas penitenciárias. O governo alega que não tem dinheiro para pagar as indenizações aos parentes das vítimas. Pois é, e a guerra entre facções criminosas aqui em Manaus continua fazendo vítimas. Só na noite da quinta-feira, o corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma área de mata e outras cinco pessoas foram executadas. Esses crimes aconteceram em todas as zonas aqui da capital. Conjunto Viver Melhor, zona norte da capital. O corpo de um homem foi encontrado enterrado, em avançado estado de decomposição, em uma área de mata próxima ao residencial. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. O acesso lá é bastante complicado, tendo em vista que é uma descida muito grande, choveu aí recentemente e teve esse problema de estar muito escorregadio e tem a situação de Igarapé também, que teve que atravessar para encontrar o cadáver. Já na Zona Leste, nesta Rua do Zumbi dos Palmares, Maicon Gomes Araújo, de 27 anos, era ex-presidiário e tinha saído para comprar fraldas para o filho, quando foi surpreendido pelos assassinos. O rapaz caminhava aqui pela Rua do Igarapé quando três homens se aproximaram a pé. Um deles estava com uma pistola. Ele descarregou o armamento contra a vítima, que morreu aqui no local. Não satisfeitos, os criminosos ainda desferiram facadas no rapaz. A esposa dele informou que ele recebia esse tipo de ameaça, mas que não esperava que fosse agora. Menos de meia hora depois, na zona oeste da capital, mais um ex-presidiário foi executado. Dessa vez, na Rua Miguel Ribas, no Santo Antônio. José Fernando Lima Bentes, de 21 anos, assim como no primeiro caso, também foi morto a tiros. O rapaz passava por esta rua quando um carro modelo HB20 preto parou. Os ocupantes desceram do veículo e, em seguida, dispararam diversas vezes contra o jovem, que já caiu morto aqui no local. Em seguida, os criminosos embarcaram no carro e fugiram. A polícia fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. O rapaz que usava a tornozeleira eletrônica já respondia a processos por tráfico de drogas, roubo e violência doméstica. No mesmo horário, não longe dali, um pai se jogava sobre o corpo do filho. Eduardo Oliveira dos Santos, de 24 anos, foi assassinado com quatro tiros de pistola de calibres diferentes. O crime ocorreu na Rua Walter Raiol, na comunidade Bariri, no Presidente Vargas, zona sul de Manaus. O lugar é apontado pelas autoridades como área vermelha. Os suspeitos chegaram em um carro preto. Se aproximaram de um grupo de amigos que estava sentado aqui nesse local. Pediu que ninguém corresse, que era a polícia. A ordem foi desobedecida por todos, exceto por um rapaz, que ficou aqui e foi executado com diversos tiros. O rapaz, segundo a polícia, também tinha antecedentes criminais. Depois das 11 da noite, uma quarta execução aconteceu na cidade. Joquitã Gil da Silva Araújo, de 26 anos, foi assassinado com quatro tiros de pistola calibre .380. O caso foi no Beco Órion, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Dois homens são suspeitos do crime. A população já repassou, porque ele tem envolvimento com o tráfico de torpecentes. O irmão da vítima também foi baleado na perna durante a ação dos bandidos. Ele foi levado por populares até o hospital. Já na madrugada, o corpo de um homem foi encontrado no ramal da Vovó Bacana, no Tarumã. Depois de ser morta, a vítima, que estava à beira da estrada com o crânio esmagado, foi arrastada por cerca de 100 metros. Todas as execuções têm características de acerto de contas. A polícia investiga as mortes. E a gente continua falando sobre violência, porque a polícia prendeu uma quadrilha suspeita de matar um subtenente reformado do Exército Brasileiro. Esse crime aconteceu na semana passada na zona norte aqui da capital, depois que os criminosos fizeram o quê? Uma emboscada para essa vítima. Dois dos quatro presos fazem parte de uma facção criminosa. Fabiana Lopes de Carvalho, de 29 anos, e Sebastião Rô do Soto, de 26, conhecido como colombiano, foram presos na casa deles no Novo Aleixo. Já a Genilson da Silva Castro, também de 29, foi capturado no São José. E Josivaldo de Sousa Santos, o Simon, de 24, foi detido em Presidente Figueiredo. A quadrilha suspeita de matar o subtenente reformado do Exército Brasileiro, Máspoli de Lima Farinha, de 50 anos, no último dia 22 de maio, na avenida Natan Xavier, na zona norte da capital. A vítima foi assassinada com vários tiros na cabeça. O casal Fabiana e Sebastião era funcionário de Máspoli. Os dois faziam o trabalho de cobrança para o subtenente em um esquema de agiotagem. Segundo informações da polícia, dias antes do crime, Genilson, mais conhecido como Velhinho, teria procurado o colombiano, informando que ele queria dinheiro para quitar uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. E ele deu a ideia para o colombiano de executar o subtenente do Exército. No dia do crime, a quadrilha se reuniu na casa de colombiano e ligou para o militar, pedindo que ele fosse até o local, para ajudar a cobrar uma dívida de uma mulher. O objetivo era levar o subtenente para outro local. Mas o plano foi frustrado depois que os suspeitos não conseguiram uma motocicleta. E por isso, acabaram executando o homem lá mesmo. Os dois que executaram, confessaram e ainda indicaram o casal como sendo o responsável por contratá-los para realizar este crime bárbaro de homicídio qualificado. Vale ressaltar que, inclusive, são pertencentes a uma facção criminosa aqui do estado do Amazonas. A arma usada no crime foi encontrada na casa de Genilson. Todos quatro já possuem passagens pela polícia. Eles foram indiciados por homicídio e serão encaminhados para presídios da capital. E veja a seguir. Sessão que definiria a cassação do prefeito de Iranduba é adiada e gera confusão no plenário da Câmara. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto